Quanto? 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 Placa 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 Calma 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 Posição 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 Balanço 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 Mundo 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 Morto Convite 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 Capacete 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 Conto Conto Placa Placa Calma 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 Posição Posição Balanço Balanço Mundo Mundo Estrondo 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 Morto Morto Convite 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 Capacete 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 Afir Afir-se 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 Isto 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 Louco 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 Quer 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 Completo 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 Juntos 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 Célula 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 Piloto 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 Susto 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 Interpreter Mal Interpreta Mal Interpreta Mal Interpretar Mal Referir-se Referir-se Isto Isto Louco Louco Quer Quer Completo Completo Juntos Juntos Célula Célula Piloto Piloto Susto Susto Interpretar mal Interpretar mal Que 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 Ordenar 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 Fabricante 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 Orama 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 Posso 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 Casimento 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 Casamento Passeio 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 Órgão 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 Lida 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 Pensar 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 Que Que Ordenar Ordenar Fabricante Fabricante Grama Grama Posso Posso Casamento Casamento Passeio Passeio Órgão Órgão Lida 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 Pensar Pensar Postar 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 Joelharia 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 Continente 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 Sucesso 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 Interruptor 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 Roda 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 Solteiro 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 Trabalhos 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 Condição 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 Em Em Postar 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 Joalharia Joalharia Continente 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 Sucesso Sucesso Interruptor Interruptor Roda Roda Solteiro 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 Em Cantares 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 Básquetebol 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 Romance 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 Atenção 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 Jarro 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 Metade 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 Cabelo 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 Graduado 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 Todos 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 Agora 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 Cantares 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 Básquetebol 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 Número Romance Básquetebol Cabelo Cabelo Graduado Graduado Todos Todos Agora Agora P P P P Falta 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 Padronizar 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 Indicar 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 Suspiro 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 Tauro 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 Orgulho 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 Valioso 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 Precisar 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 Humor 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 Pé Pé Falta Falta Padronizar 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 Indicar Indicar Suspiro 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 Tauro 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 Orgulho 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 Valioso 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 Precisar 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 Humor 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 Relógio 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 Jardins Lógico 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 Tempestade Salgado Salgado Merizo Desenvolvimento 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 Multidão 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 Médico 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 Traço 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 Relógio 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Tempestade Tempestade Salgado 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 Marido Marido Desenvolvimento Sexo 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 Desenvolvimento 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 Multidão Multidão Médico médico traço traço único 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 urgente 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 oxigênio 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 arranjo 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 projeto 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 eleição 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 oriental 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 cachorro 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 científico 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 Estéreo 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 Único Único Urgente Urgente Oxigênio Oxigênio Arranjo Arranjo Projeto Projeto Eleição Eleição Oriental Oriental Cachorro Cachorro Científico 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 Estéreo 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 Grávida 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 Palácio Automóvel 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 Crisir Lás 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 Definitivamente 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 Nem 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 Devicais 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 Faculdade 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 Grávida Grávida Avançar 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 Palácio Palácio Automóvel Automóvel Corrigir 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 Laço 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 Y Lás Definitivamente Definitivamente Nem Nem Divicar Divicar Faculdade Faculdade Rá 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 Trancar 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 Transmissão 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 Nós 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 Transmissão 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Instantâneo 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 Favor 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 Enigma 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 Plação 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 Rã Rã Trancar Trancar Transmissão Transmissão Nós Nós Transiunte Transiunte Um negócio Um negócio Instantâneo Instantâneo Favor 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 Enigma Enigma Plação Plação Compartilhar 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 Monstro 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 Discar 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 Até 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 Braço 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 Micro Microfone 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 Engenheiro 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 Erros 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 Bastão 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 Afiado 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 Compartilhar 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 Monstro Monstro Discar Discar Até Até Braço Braço Microfone Microfone Engenheiro 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 Arroz Arroz Bastão Bastão Afiado Afiado Esfarrapado 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 Libra 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 C C C C Galão 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 Arma 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 Embrulho 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 Mês Golpe 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 Parlamento 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 Dificuldade 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 Esfarrapado Libra C Galão Galão Arma Arma Embrulho Embrulho Mês Mês Golpe Golpe Parlamento Parlamento Dificuldade Dificuldade Experimentares 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 Justa 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 Sombrio 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 Do 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 Engenharia 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 Lista 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 Refeição 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 Círculo 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 Mascarar 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 Experimentar Experimentar Justa Justa Sombrio Sombrio Do Do Engenharia Engenharia Favorito 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 Lista Lista Refeição 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 Círculo 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 Mascarar Mascarar Aceitar 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 Conteúdo Discordar 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 Descansa em paz 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 Despacho 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 Geleia 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 Suparado 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 Desenhar 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 Diferente 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Aceitar Aceitar Conteúdo Conteúdo Discordar Discordar Descanse em paz Descanse em paz Despacho Despacho Geleia Geleia Separado Separado Desenhar 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 Diferente Diferente Meio ambiente Meio ambiente Princesa Ferro 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 Poluíte 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 Folha 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 Respirar 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 Tudum 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 Aldeia Negativo 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 Para 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 Consciente 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 Princesa 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 Ferro Ferro No Guilher Com Dentro Respirar Respirar Tudo Tudo Aldeia Aldeia Negativo Negativo Para Consciente Consciente Função 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 Morte 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 Submarino 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 Ebalha 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 Arquiteto 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 Esboço 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 Concentravo 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 Aferir-se 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 Realmente. Função. Função. Morte. Morte. Submarino. Submarino. Abelha. Abelha. Arquiteto. Arquiteto. Esboço. Esboço. Concentrado. Concentrado. Ferir-se. Ferir-se. Cheveiro. Cheveiro. Realmente. Realmente. Clima. 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 Dobra. 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 Lembrar. 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 Lembrar Mensagem 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 Deixei 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 Tuença 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 Criança 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 Dispositivo 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 Restaurante 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 Helicóptero 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 Clima Clima Dobra Dobra Lembrar 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 Mensagem 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 Deixei Deixei Doença 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 Criança 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 Helicóptero Helicóptero Agência 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 Linha 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 Faço 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 Nomear 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 Destruir 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 Você 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 Reserva 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 Ecima Acima 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 Golfe 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 Charme 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 Agência Agência Linha 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 Faço Faço Nomear Nomear Destruir Destruir Você Você Reserva Reserva Acima Acima Golfe 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 Charme 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 Uma 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 Onça 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 Prova 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 Reclamar 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 Passatempo 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 Vida 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 Reciclar 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 Equipamento 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 Poder 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 Evita 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 Uma Uma Onça 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 Prova 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 Reclamar Reclamar Passatempo 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 Vida 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 Reciclar 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 Equipamento 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 Prejuízo. 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 Frequência. 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 Superfície. 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 Pulgar. 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 Campanha. 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 Sensato. 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 definendo. Fido do pé. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Força 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 Prejuízo Prejuízo Frequência Frequência Superfície 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 Polegar Polegar Campanha Campanha Sensato Sensato Dedo de pé Dedo de pé Cópia de Cópia de Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Força Força Preço 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 Levantar 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Flutuador 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 Recibo 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 Coleção 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 Aventura 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 Carimbo 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 Educado 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 Fábula 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 Preço Preço Levantar Levantar Ao lado Ao lado Flutuador Flutuador Recibo Recibo Coleção Coleção Aventura Aventura Carimbo Carimbo Educado Educado Fábula 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 Permanecer 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 Lobo 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 Pia 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 Pot 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 Renir 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 Reunir 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 Tradicional 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 Geneticamente 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 Droga 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 Atraente 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 Partida 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 Permanecer Permanecer Lobo Lobo Pia Pia Pote 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 Reunir Reunir Tradicional 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 Geneticamente Geneticamente Droga Droga Atraente 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 Partida 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 Borda 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 Advertir-se 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Pequeno 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 Interromper 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 Resposta 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 Bif 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 Sofra 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Robô 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 Borda Borda Advertir Advertir Para trás Para trás Pequeno Pequeno Interromper Interromper Resposta 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 Bif 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 Sofra Sofra Não mais Não mais Não mais Robô 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 Lixo 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 Mais velho 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 Marinheiro 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 parceiro 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 sobre 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 deslizar 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 profundo 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 maravilha 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 esboço projeto esboço projeto esboço projeto esboço projeto regra 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 Lixo Lixo Mais velho Mais velho Marinheiro Marinheiro Parceiro Sobre Sobre Deslizar Deslizar Profundo Profundo Maravilha Maravilha Esboço Projeto Esboço Projeto Regra Regra Capítulo 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 Macaco 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 Presente 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 Colocar 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Lixo 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 Molhado 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 Ilha 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 Ovalha 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 Selvagem Capítulo Capítulo Macaco Macaco Presente 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 Colocar Colocar Do mar Do mar Lixo 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 Molhado 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 Ilha 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 Ovalha Ovalha Selvagem 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 Poluição 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 Engraçado 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 Importam, 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 e, 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 e. Rápido, 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 Terra, Terra, Terra. Terra, Torta, 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 Torta. Perigo, 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 Perigo. Genético, Genético, Genético. A, 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 Poluição. Poluição, Engraçado, Engraçado. Importam, Importam, e, e, Rápido, 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 Terra, Terra, Torta, Torta. Perigo, 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 Genético, Genético. A, 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 Pivro, 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 Público. Público, Público, Público. Pastores, Pastores. Pastores, Pastores. Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Ruteiro 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 Cheiro 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 Mudança 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 Suavemente 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 Eco 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 Em direção a Em direção a Em direção a Livro 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 Público 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 Pastor Pastor Jardim da Infância Jardim da Infância Ruteiro Ruteiro Cheiro 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 Mudança 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 Suavemente 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 Eco Eco Ego Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Também 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 Também. Também. Corrida. 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 Leão. 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 Recitar. 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 Imaginação. 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 Oficina. 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 Lib Off. Oficina. 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 Unir, 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 alvorcer, 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 também. Corrida, corrida, leão, leão, recitar, recitar, recitar. Imaginação Imaginação Oficina Oficina Limite Limite Piedade Piedade Unir Unir Alvorcer Alvorcer Cliente 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 Futuro 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 O O O O O O Explorar 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 Gerente 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 Sério 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 Brilho 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 Framiga 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 Trimestre 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 Hospedeiro 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 Cliente Cliente A futuro A futuro Ou Ou Explorar Explorar Gerente Gerente Série Série Brilho Brilho Formiga Formiga Trimestre Trimestre Hospedeiro Hospedeiro Superação 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 Massa 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 Falha 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 Honestidade 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 Arma de fogo 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 Ano, Ano, Pelo, 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 Metro, 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 Meteor, Metro, Metro, Desejo Desejo Aro 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 Superação Masa Masa Falha Falha Honestidade Honestidade Arma de Fogo Arma de Fogo Ano Ano Pele Pele Meteor Meteor Desejo Desejo Aro Aro Sangue 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 Arma Característica 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 Arma Azul Guilá Azul Zuz Aro assim aranha 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 cooperação 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 concha 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 salto 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 rudo 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 queluroso 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 amizade 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 sangue sangue Característica Característica Assim Assim Aranha Aranha Cooperação Cooperação Concha Concha Salto Salto Rude Rude Quiloroso Quiloroso Amizade Amizade Exatamente 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 Intentar 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 Pombo 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 Caverna 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 Tentativa 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 Tópico 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 Hora 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 Desempenho 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 Fada 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 Exatamente Exatamente Intentar Intentar Pombo Pombo Mosca 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 Caverna 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 Tentativa 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 Tópico 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 Hora Hora Desempenho 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 Fada 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 NGLIGÊNCIA 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 Negligência Necessário 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 Luva 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 Amgrontage 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 Relativo 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 Tela 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 Vêspera Vêspera Vêspura Vêspera Vêspera Pecote 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 PECOTS HEROI 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 ESMAGAS ESMAGAS ENGLIGÊNCIA ENGLIGÊNCIA NECESSÁRIO NECESSÁRIO LUVA LUVA AMEDRONTAR AMEDRONTAR RELATIVO RELATIVO TELA TELA VÉSPERA VÉSPERA PECOTS PECOTS HEROI HEROI ESMAGAS 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 VELA 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 FRACO 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 CHOCAR ASSISTÊNCIA 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 Responder Visita 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 Poeta 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 Habilidade 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 Representar 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 Enterrar 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 Vela Vela Fraco Fraco Chocar Chocar Assistência Responder Responder Visita Visita Poeta Poeta Habilidade Habilidade Representar Representar Enterrar Enterrar Idioma 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 Assustador 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 Membro 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 Cajado 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 Guia 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 Com a Cabeça Assino Com a Cabeça Assino Com a Cabeça Qualidade Quilidade Qualidade Qualidade Esperança 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 Devidamente 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 Bem-sucedido 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 Idioma Idioma Assustador Assustador Membro Membro Cajado Cajado Guia Guia Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Qualidade Qualidade Esperança Esperança Devidamente Devidamente Bem-sucedido Bem-sucedido Bastante 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 Latido 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 Conchão 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 Vidro 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 Reescrever 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 Siena 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 Sentar 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 Expedição 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 Culpa 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 Câmara 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 Bastantes Bastantes Latido Latido Condição Condição Vidro Vidro Reescrever 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 Cena Siena Siena Sentar 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 Expedição Expedição Culpa Culpa Câmara Câmara Brilhante 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 Grurgeta 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 Frase 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 Topo 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Surpreender 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 Grito 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 RESGATAR 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 CURIOSO 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 CONFUNDIR 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 BRILHANTE GRUJETA 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 FRASE FRASE TOP TOP APOIO SUPORTE APOIO SUPORTE SURPREENDER SURPREENDER GRITO 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 RESGATAR 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 CURIOSO 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 CONFUNDIR CONFUNDIR TRIGO 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 TURISTA 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Balão 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 Planeta 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 Osso 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 Comprimido Comprimido Explosão 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 Estalar 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 Nuvem 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 Trium Trium Turista Turista Nave espacial Nave espacial Balão Balão Planeta Planeta Osso Osso Comprimido Comprimido Explosão Explosão Estalar Estalar Nuvem Nuvem Propósito 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 Diretor 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 Opinião 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 Crecimento Crecimento Crescimento Crescimento A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Nenhum 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 Marinho 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 Miserável 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 Aceita 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 D D D D Propósito Diretor Diretor Opinião Opinião Crescimento Crescimento A não ser que A não ser que A não ser que Nenhum Nenhum Marinho Marinho Miserável Miserável Aceita Aceita D Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Estado 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 Inferior 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 Prisão 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 Relação 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 Pris 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 Nós 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 Dour 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 Arranha-se-eu Arranha-se-eu Estado 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 Inferior Inferior Pressa 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 Energia 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 Prisão 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 Relação 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 Parece 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 Nós 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 Dour 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 Amostra 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 Cidadão 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 Contemplar 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 Sorriso. Perto. 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 Abuso. 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 Silencioso. 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 Estabelecer. 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 Nascimento. 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 Arremesso 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 Amostra Amostra Cidadão Cidadão Contemplar Contemplar Sorriso Sorriso Perto Abuso Silencioso 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 Estabelecer Estabelecer Nascimento Nascimento Arremesso Arremesso Estabelecer Estabelec